Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos aí para a aula da semana. Essa semana nós iremos trabalhar uma música do folclore, tá bom? E lembrando, tome cuidado com a mudança aqui de nota, com os saltos aqui para mudar de nota, combinado? E essa daqui vai ter um salto do Lá, dos dois dedinhos, para o Fá. Tá? Lá e Fá. Só toma cuidado, tá? Quando você praticar aí, você pratique devagar essa mudança e no decorrer da música você vai usar muito ela, tá? Então toma cuidado aí. Começa a tocar a música devagar e depois vai aumentando a velocidade, tá? Então vamos aí para a música. Tchau. 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 Isso aí, tá? Então observa a mudança, a troca de notas aqui, ó, do Lá para o Fá, combinado? Não esqueça de treinar, comece a praticar a música devagar e aos poucos você vai aumentando a velocidade, combinado? Então tchau, até mais, um grande abraço, tchau.